Que eu seja todo dia como o girassol Quando eu recebi a nova versão de girassol pra mixar da Priscila Alcântara No início da música, logo depois do coral black ali na introdução Tinha um Rhodes, né? E pra quem não sabe, o Rhodes é um piano elétrico antigo e tal E o som dele não é um som muito grande, nem é estéreo, ele é mono, né? E eles mandaram pra mim processado já com um trêmulo E eu, na hora, não hesitei em pensar na possibilidade de processar na minha mesa Porque a minha mesa, quando você quer alguma coisa sólida, com bastante consistência E eu passo nela e eu localizo, se não tiver grave ela fabrica, sabe? Vou mostrar pra vocês como é que tava antes Agora com o som da mesa E é impressionante, né? A energia que esse processamento analógico trouxe pra música Porque ali era um momento muito importante Porque só tinha o Rhodes e a voz dela E depois a música vai crescendo, desenrolando e tal Entre a coroa, etc Mas nesse momento era muito importante que esse Rhodes estivesse muito presente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até a próxima!